Amantes do automobilismo virtual e participantes do clube de pilotos, explicar rapidamente aqui para vocês como vocês atualizam sua IDEA, ela é modificável, você não precisa pagar para alterar ela. Você pode usar o aplicativo da EA, que eu não vou usar aqui para facilitar a vida do pessoal do console, mas o ideal é vir aqui no site da EA.com, vir aqui e logar a sua conta. Normalmente ele pede para fazer um resgate no e-mail que você cadastrou essa conta EA, aí ele vai para um código ali, você pega o código, acessa aqui o e-mail e o login da conta, aí você vai gerenciar aqui no site da EA, é muito simples, e aqui vai aparecer as suas informações de data, você pode criar fotinho e tal, mas o mais importante aqui é a IDE, a IDE ele vai te mandar um código também para o e-mail para autorizar você a alterar, aí você pode criar uma outra tag aqui. Eu recomendo vocês usarem a CTR e o nome de vocês, porque se quiserem entrar para Caramelo na EA, ou deixar exatamente igual, o mais parecido possível com a do game que vocês usam aí, na plataforma Playstation ou Xbox ou PC, por quê? Porque quando você cai da sessão e precisa de um convite, eu vou ver às vezes você desconectado, e aí às vezes a IDE que vai aparecer para mim é essa daqui, é a da EA, não é a da plataforma que vocês estão acostumados a passar para os seus amigos. Então é muito importante que vocês atualizem e deixem a mesma IDE, o convite chega mais rápido, eu vou conseguir lembrar que você é a mesma IDE e tal, vou passando os nomes. Muita gente não fez isso ainda, é uma coisa muito simples, dá até para fazer pelo celular, lá basta ir no navegador e acessar aqui. Não é difícil, então você vai precisar de um código de segurança no e-mail que você criou para acessar ela, depois que acessou, para editar as informações básicas também. Aí você pode criar uma outra IDE aqui e altera, é bem simples, tá? E já faz aí os dois passos, cadastro celular, para qualquer coisa, se precisar recuperar a conta quando acontece a atualização do jogo, também você já tem fácil acesso. E é isso, é só um vídeo explicando o básico do básico do básico, que pode ajudar você quando cair na sessão, porque não aparece online, por mais que você esteja conectado, não aparece online para a maioria, principalmente em F1 24. Valeu!